Mistério em Santos. Pesquisadores ainda não conseguiram descobrir de qual navio naufragado são os destroços que apareceram na praia. Pistas e sugestões não faltam. O fim do mistério, segundo este arqueólogo, está próximo. Mais uma maré baixa e será possível conseguir mais detalhes sobre o navio. Com a ajuda de um sonar, fazer um escaneamento por cima dele e ao redor dele, para saber exatamente quais são as condições que ele se encontra. Para ele, os destroços são do veleiro inglês Kestrel, que naufragou na praia durante uma tempestade há 122 anos. Os restos da embarcação apareceram pela primeira vez na semana passada, quando teve uma maré mais baixa que o normal no litoral brasileiro. Não havia registro desse naufrágio. Estima-se que apenas 10% dos cerca de 20 mil naufrágios que já aconteceram na costa brasileira estejam oficialmente registrados. O fundo do mar pode esconder histórias como a retratada nessa tela. Esse navio é considerado o Titanic brasileiro. O Príncipe de Astúrias foi o maior naufrágio ocorrido em águas brasileiras. Um transatlântico de luxo espanhol, assim como o Titanic, embora de menores dimensões. E um naufrágio em que pereceram quase 500 pessoas. Já esses historiadores têm outra pista sobre os novos fragmentos que surgiram. Eu encontrei vários fragmentos desse aqui, assim, parecendo pedra porosa, que no meu entender isso aqui é um carvão-ulha. Esse navio, que nós achamos que seja Nani, vinha carregado de carvão. Para o promotor do meio ambiente, que acompanha todos esses estudos, o aparecimento dos destroços revela muito mais do que a história. É a revelação de que nós estamos perdendo areia, então é necessidade de tomar providências urgentes para corrigir a dragagem de aprofundamento do Porto de Santos.